do canal do cidade alerta também tá certo sempre compartilhar os vídeos do cidade alerta no canal no canal do youtube cidade alerta porque tem lá os vídeos também mas ele o bate não voltou mais um caso da lucy né inclusive as buscas só foram três três semanas é quase um mês de busca mas infelizmente deixar a desejar deixar o tempo passar e não continuaram as buscas é bastante triste infelizmente infelizmente é bastante triste estou preparando aqui bolinho aceita um bolinho cafezinho agora são duas e são duas e 21 12 21 momento que estou gravando este vídeo aqui um aqui no bolo no bolinho muito gostoso e comentando só no caso da luz para que esse caso aí não caia no esquecimento que seja resolvido né o mais mais rápido possível porque o cada vez mais que se passa o tempo está passando né o gps do vanderlei marcou ele três vezes e na olaria ali perto do rio é né e inclusive ele sumiu com algumas imagens do hotel né também tem aquelas imagens lá do grito da lucy da lucy pedindo socorro falando para vanderlei para vanderlei e só a polícia que me escutou e também a testemunha viu viu o carro preto né testemunha chegou aí ver esse carro esse carro preto no hotel inclusive as imagens mostra esse carro preto em que o vanderlei tá de coca né tá de cocoroca ali abaixado e a lucy lenta chega para falar com ele dá muita atenção e a a lucy lenta entra de volta para o hotel e mostra aquele carro preto que mostra as imagens do programa do cidade alerta em que foi divulgado também pela marcia outras imagens dado pela rádio butterfly hostens um abraço um abraço um abraço para a dona marcia da rádio butterfly que faz um programa sensacional um programa muito bom vai lá visite a rádio butterfly também o canal tiago santos verdade secreta canal 24 horas vídeo show canal comentando e sempre está falando do caso lucy lenda a gente a gente só vai desistir só vai parar de falar enquanto esse caso for solucionado até esse caso ser resolvido e a gente tem muita fé em nosso jesus cristo a gente não perde a esperança que esse caso será solucionado se deus quiser se deus quiser se deus quiser em nome do seu jesus cristo porque ele é maravilhoso maravilhoso né inclusive a elaine diz a elaine que não sabia que o vanderlei tem um relacionamento com a lucy lenda né ela diz ela que não sabia na entrevista o que é que vocês acham galera será que a elaine sabia né desse relacionamento de vanderlei vanderlei com a lucy lenda o que é que vocês acham comenta 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 o que é que vocês acham né se ela não sabia ou sabia e inclusive o vanderlei metiu para elaine dizendo que que ele trabalhava à noite né trabalhava à noite mas ele estava ali com a lucy lenda no hotel ali juntos né trabalhando juntos mais lucy lendo e dormir junto aí mais lucy lendo que nem fala a família né nem foi dito na reportagem do cidade de alerta que o vanderlei ficava junto mas lucy lendo eu espero e logo logo isso que havia ser solucionado também fachada aquele balde azul né foi encontrado aquele balde azul encontraram vestígio de sangue de a lucy lenda mas até agora não foi não saiu a perícia desse balde né a perícia desse balde não foi não saiu ainda né tomara que saia logo para ver se o vestígio de sangue seja a empresária lucy lendo maria ferrado né tomara que o perito consiga nem consiga nem consiga esse laudo né que comprova aí que saiu sangue da lucy lenda aí para ajudar nas investigações né vanderlei disse que ela viajou com 1500 reais né foi parte da rodoviária até agora até agora a lucy lenda não apareceu dessa viagem né que o vanderlei falou né ele criou essa história dizendo que a lucy lenda viajou com 1500 reais e que não levou roupa não levou nada e viajou com 1500 reais esse tempo todo vai fazer dois anos né se ela levou só 1500 reais e não levou roupa não levou bolsa não levou nada como é que ela iria sobreviver né esse tempo todo sumida com 1500 reais o que é que vocês acham galera não está estranha essa conversa que o vanderlei contou não está mal contada inclusive ele nega que não passou naquele momento que a lucy lenda estava seguindo ela depois ele voltou atrás dizendo que sim né ele caiu em contradição e toda hora o vanderlei mente e toda hora o vanderlei mente e entra em contradição né e entra em contradição em nenhum momento ali ele falou algo que fosse verdade né tudo mentira ele caiu em contradição várias vezes né tomara que ele volte para a cadeia né tomara que esse caso venha à tona e que ele volte para a cadeia inclusive chegou a ser preso né tem um homem dizendo tô chegando meu bebê tô chegando no áudio que nem vocês já podem acompanhar em todas as reportagens do cidade alerta e foram divulgados todas as imagens e áudio do vanderlei mentindo e entrando em contradição